Fala, gamer! Eu sou o Univaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo tudo sobre Cloud Games, que são os jogos na nuvem. Você não precisa de um PC Gamer, não precisa gastar no console e, geralmente, você não precisa de licença. Tem vários serviços que dão disponibilidade de grátis para vocês, como o GeForce Now, o Shiki, o MyJogo, que é um novo Cloud Game brasileiro. Hoje eu vou mostrar para vocês o Anywhere, que dá um beta de 3 dias grátis para você. A ideia aqui desse vídeo é mostrar todo o catálogo que tem disponível. Então, é um cara bem diferente, com servidores aqui no Brasil e que rodam muito bem, galera. De verdade, o Anywhere, para mim, está pau a pau ali com o GeForce Now. Só precisa conseguir expandir para mais players, porque quando está em beta, poucas pessoas têm acesso. Olha só, eu estou logado na minha conta da Epic e na conta da Steam, mas a ideia é mostrar aqui para você tudo o que ele oferece. Por exemplo, Free to Play tem o Counter-Strike, Destiny 2, Apex Legends, Paladins, Path to Exile, Kurt Spell, tem o Z1 Battle Royale, que está dando o que se falar, Dota 2, Smite e VRChat. Na categoria de ações, temos alguns aqui repetidos, CS, Destiny, Apex Legends, tem o Monster Hunter, galera, que é muito legal, Dark Souls 3, que é um jogão, Rocket League, Ark, Daddy by Daylight, Resident Evil 2, Doom. Na aventura, né, Adventures, algumas aqui que eu já falei, tem o Ark, Battlefront 2, PUBG, galera, isso mesmo. Tomb Raider, Dragon Ball Xenoverse 2, eu adoro esse jogo de luta, é fantástico. Os jogos de luta do Dragon Ball são excelentes. Path to Exile de novo, Rust, que a galera ama, é um survival, ó, preciso comprar. E Need for Speed Heat, por que que está em Adventure? Mas tá. Corrida, Rocket League, Need for Speed, Formula 1 2018, Vector, Race Room Racing Experience, Tem também o Assetto Corsa, que estava em promoção na Steam, eu espero que você tenha comprado, porque você vai poder jogar baratinho na Anywhere. Tem também o The Crew 2, Bing e MG Drive, esse eu não conheço, Fórmula 1 2019 e o Car X Drift Racing Online. Jogos casuais, Fall Guys, de novo, Dragon Ball Xenoverse, VRChat, The Vector, Unturned Free-to-Play, The Sims 4, cara, isso aqui tem lá no Game Pass Ultimate, mas, pô, poder jogar aqui é muito legal, tem gente que se amarra nesse jogo. Tem também o Plant vs. Zombies, tem o True, Wallpaper Engine, não sei o que é, e o Pacify, beleza? Em estratégia, Total Warhammer, muito legal, Dota 2, Black Desert, que pra mim é um MMO, não é estratégia, e Squad, City Skylines, galera, esse jogo eu tô louco pra comprar, eu ainda faltou uma graninha, tô deixando ele ficar um pouquinho mais barato. Tem o Shogun 2, tem também o Gloom Heaven, Seven Days to Die, e Hell Let's Lose, e lógico, o Plant vs. Zombies, Battle for Naderhood, Indies, Rocket League de novo, Arco de novo, Fall Guys de novo, esses das jogos aqui nem são indie, né? Mas ele trouxe também o Eurotruck, Serious Sam, Risk of Rain, o Valheim, que é muito legal, eu fiz uma live desse jogo, eu tenho ele na Steam, é muito bom, e eu rodo também no GeForce Now. Tem o The Forest, Sport, tem alguns que eu já passei, tem o PES 2020, galera, direto no catálogo, você acha esse jogo baratinho aí pra comprar, Fall Guys, Need for Speed de novo, FIFA 21, eu prefiro o FIFA que o PES, eu acho, não sei, Tekken 7, VR já falei, Fórmula 1 já falei, opa, o Race Room tá fora de, tá em manutenção, e o Assetto Cores. MMO, tem o Ark, PUBG, Fall Guys, Dragon Ball Xenoverse, PES, Falfazio, Rust, G1 Battle Royale, Black Desert, agora sim, ele tá na categoria certa, VR 7, The Elders, Screw Online. Você manja de Skyrim, você curte Skyrim? Joga esse jogo aí, galera, que é fantástico. Acessos antecipados, Kurt Spell, de novo alguns aqui repetidos, Flash and Lights Policy, Firefight, Emerging Service Simulator, Gloomhaven, jogo bom, ué, aqui o BNG tá funcionando, sei lá. O Scan, Realme Royale também, galera, tem muita coisa parecendo na internet desse joguinho aqui. Phasmophobia, que é bem legal, Seven Days to Die, de novo. RPG, Fallout 4, eu vendi meu PS4, galera, com Fallout 4 lacrado, nunca joguei, dá pra jogar aqui. Arx, Fallout 76, The Witcher 3, jogão, Dying Light, jogão, vai sair o Dying Light 2. Payday 2, de novo aqui, alguns repetidos. Dragon Ball Z, Kakarot, tô louco pra jogar ainda, não tive as manhas de comprar. Cyberpunk, esse eu comprei na Epic, esse cara aqui é na Steam, tá bom? Eu já mostro como que você pode jogar na Epic em outro vídeo. E simuladores, Eurotruck, FIFA 21, Black Desert, não é um simulador pra mim, VRChat, Fórmula 1, ok, The Forest, City Skylines, Flash and Lights, Reign of Doom, Assetto Corsa, e é isso, galera. E é isso? E é isso nada, galera. Você clica aqui, ó, Browse All Games, e você tem a real lista completa de jogos do Anywhere. Só que, olha só, tem 10 mil na paginação, cada hora ela mostra de 10 em 10. Todos que estão incluídos ou que precisam de licença, tá aqui. A lista é gigantesca, não tem como passar todos. Eu só vou passar aqui, ó, alguns novos, Injustice, Dragon Ball Z Fighters, tem o Cyberpunk de novo, Batman, tem Final Fantasy, Naruto, Nihou, cara, Call of Duty, ali pra frente vai aparecer Street Fighter, olha, tem o Mirror Edge, tem Cold Vane, galera, tem quase toda a biblioteca da Steam, tem coisa demais. Ali, ó, Shadow of Mordor, Resident Evil, Mad Max, Alien, Hitman, Left 4 Dead, as versões do The Witcher, Injustice 2, Horizon Zero Dawn, Red Dead Online. Então, assim, o Anywhere, com certeza, é o cloud game mais completo, eu acho, com o catálogo mais completo. Olha esse daí, não acaba nunca. Tô aqui em 150, vai até 10 mil, gente. Tem de tudo, até Sonic dá pra você jogar. Você sacou a ideia desse cloud game, né, gente? Os caras, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Olha, Street Fighter aqui, ó, esse eu tenho. Vou jogar pra vocês, Dragon Age, Game of the Year Edition, nossa, Fallout, Far Cry, Battlefront, e outros Need for Speed. Tem uns aqui que eu nem conheço, ó, Deus X, é bem legal também, Death Stranding, Half-Life, enfim, Anywhere tem um catálogo praticamente infinito. Esses jogos são todos que estão disponíveis pra você simplesmente clicar e jogar se você tiver licença. Se você não tiver licença, você pode ir nos launchers, isso mesmo. Você pode usar o launcher da Steam ou o launcher da Epic Games. E com eles, instalar jogos de até 100 gigas. Então, assim, se não tem no catálogo e tem até 100 gigas, você consegue instalar e jogar no Anywhere. Esses dois launchers eu vou mostrar em outros vídeos pra vocês, então procura aí no canal, que logo, logo já vai estar disponível. Valeu, galera, quem ficou até o fim, e até o próximo vídeo.